Ah, meu Deus, que Nelê carinhoso. Cadê o beijão da vovó? Dá um beijinho da vovó? Gostado aqui da vovó. Quer não, quer não, quer não. Deixa o papai então. Quem que é ela, Nenê? Quem que é ela? Nenê, qual que é o nome dela? Não, deixa o papai. Matuto Perigoso já tá na rua pra vocês e todo mundo que republicar aqui no TikTok esse vídeo aqui, o que vai acontecer? Nós vai estar seguindo geral, então cuida papai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.